E aí, pessoal, vocês ouviram o barulhinho? Não, 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 não! Madinha! Vamos escutar! Olhem! Olhem quem está escondidinha aqui dentro desta caixa colorida! Oi, Bia! Por que você está se escondendo aí? Não, Ana! Não conta pra ninguém que eu estou aqui! Oh, Bia! Você está chorando! O que foi? Ah, Ana! Eu estou me escondendo! Mas de quem? De tudo e de todos! Escondendo até de Deus! Mas, Bia! Por que isso, lindinha? Lindinha? O que foi, princesa? Princesa! Princesa? Eu não sou princesa! Nem sou linda também! Eu sou é muito feia! Meu cabelinho não é amarelinho como o sol! E meus olhinhos não são azuis como o céu! E quando as meninas vêm aqui na brinquedoteca, só olhem os outros brinquedos! Elas nem ligam pra mim! Eu sou horrível! Bia! Você é linda exatamente assim como você é! Você é tudo o que Deus planejou! Tanto por dentro como por fora! Ele te temperou com muitos talentos! Temperou? Exatamente! Temperou! Uma batatinha frita, por exemplo, se não tiver sal, você sabe! Ela pode até estar quentinha, bem crocante, mas fica sem graça, não é? Ah, o sal é o tempero! Deus pôs sal em mim? Não, Bia! Deus temperou você com qualidades especiais! Você é tão meiga, tão amável, nunca trata mal as pessoas, está todo o tempo sorrindo e tem sempre coisas boas pra falar dos outros! É, mas... É mesmo, Bia! Você é uma menina muito legal! Olha, você é linda! E não é por causa da cor da sua pele, dos seus olhos ou seus cabelos, mas porque foi o Pai Celestial quem sonhou com você e te formou com muito amor! Eu concordo! Bia, você é demais! Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe cada detalhe num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou com suas próprias mãos pintou com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não reja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você não reja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não reja mais Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Perfeita aos olhos do Pai Ah, que bom! Eu já me sinto tão melhor Deus me ama muito, não é, Ana? Claro, Bia! Deus ama todas as pessoas de qualquer raça de qualquer raça, língua ou cor Ele ama tanto que deu seu único filho para morrer em nosso lugar e nos ligar de novo com ele Nos ligar com Deus? Como assim? Bem, vou tentar explicar melhor Vareta, venha cá Sim, minha luna Eu posso usar algumas de suas varetinhas para mostrar uma coisa muito legal para vocês? Claro! O que é a vontade! Hummm Ha, 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 ha Super esperança Olha, aqui temos dois blocos Imaginem Deus em cima de um e nós em cima do outro Mas separados, entendem? Uhum E no meio, o abismo do pecado que separou o homem de Deus Então veio Jesus e nos ligou novamente como se fosse uma ponte colocada sobre o abismo Assim como essas varetinhas que estão colocando agora ligando os dois blocos Ha, ha, ha Yes! Jesus é a ponte! Quem quiser é só passar pela ponte Ha, ha, ha Vamos louvar o Jesus com as nossas palmas e com as nossas vozes Eu quero é louvar, louvar pois Ele é digno de louvor Eu quero é louvar, louvar e já foi ao chão De tanta alegria Miriam também dançou Quando tiveres chutos pelo mar atravessou Oh 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 Eu quero é louvar, louvar o meu Senhor Eu quero é louvar, pois Ele é digno e te louvou Dentro da prisão, Paulo e Silas cantou Por sua adoração, a cadeia foi o chão De nada, alegria, milho e eu também dançou Quando tiver justiços pelo mar atravessou Eu quero é louvar, louvar o meu Senhor Eu quero é louvar, pois Ele é digno e te louvou Eu quero é louvar, louvar ao meu Senhor Eu quero é louvar, pois Ele é digno e te louvou Eu quero é louvar, pois Ele é digno e te louvou Eu quero é louvar, louvar ao meu Senhor Eu quero é louvar, pois Ele é digno e te louvou Me girem que eu me girem que eu quero As pererecas sapecas apresentam A formiguinha e o elefante Eu vivo a vida assim, bem feliz Andando na minha bike Vou pra todo lugar Pra onde o vento me levar Oi, bom dia, dona formiguinha Bom dia, seu elefante Mas que bicicleta mais bonita Obrigado, dona formiguinha Posso dar uma voltinha? Sinto muito, mas não pode ser Ah, por favor, só uma voltinha, vai Não, não e não Mas por que seu elefante? Ora, porque o pneu está luxo Ai, 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 nós arrasamos mesmo Nós somos demais, né? E humildes Cris, quer dizer que não importa o meu tamanho, cor, a minha altura, peso ou qualquer outra diferença? Existe algo que me faz especial, é? É o simples fato de ser único, Larry O nosso Deus é bom, é criativo e nada se repete na sua criação Puxa, que legal, hein? Vivendo e aprendendo, né, Bob? Mas, olha, vocês acreditam que tem gente que não crê em Deus? Sim, né? Que coisa! Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus E vocês? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crê em Deus? Pra crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crê em Deus Eu olho para a chuva que cai do céu Na vida tudo pra mim Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crê em Deus Pra crê em Deus Eu! Quem crê em Deus Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crê em Deus Eu creio Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crê em Deus Perfume de uma flor O sol nascer E o sol se for A natureza Não tenho dúvida Não tenho dúvida Nenhuma coisa de Deus A natureza Não tenho dúvida Nenhuma coisa de Deus Uh! 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 As ondas do mar que o vento faz A alegria que a música traz Inspiração, só tenho uma explicação Coisas de Deus Inspiração, só tenho uma explicação Coisas de Deus Se ainda tem quem não prendeu Eu não acredito Se ainda tem quem não prendeu Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Eu creio em Deus Ah! Mexirique é mexiriquei Ou se eu cobrar mexiriquei Ah, eu fui a cobrar aqui também Vamos louvar Jesus com as nossas palmas E com as nossas vozes Eu quero é louvar, louvar ao meu Senhor Eu quero é louvar, pois ele é digno de louvor Eu quero é louvar, louvar ao meu Senhor Eu quero é louvar, pois ele é digno de louvor Eu quero é louvar de todo o coração Cantando e dançando Cantando e dançando, tirando os pés do chão O chão vai estremecer, o céu vai abalar De todo o coração O Senhor vou adorar Eu quero é louvar, louvar ao meu Senhor Eu quero é louvar, pois ele é digno de louvor Dentro da prisão, Paulo e Silas cantou Com sua adoração, a cadeia foi ao chão De tanta alegria, Miriam também dançou Quando de pés e chutes pelo mar atravessou A cadeia é quente Oi amiguinho, vamos brincar de número par e ímpar? Então, vamos! Vamos brincar de número par e ímpar Vamos brincar de número par e ímpar Canudinho par e ímpar Vamos brincar de número par e ímpar Vamos brincar de número par e ímpar Canudinho par! Dois, quatro, seis, oito, dez Vamos brincar de número par e ímpar Vamos brincar de número par e ímpar Tchau, tchau, tchau!